O propósito está conectado à sua capacidade de ser, de fazer e de impactar. Pegou? Tem que ter os três. Quem é você? Eu sou. Ah, felicidade pelo próprio ser. Começa daí. Depois a felicidade por fazer, por realizar. Que espetáculo. Que maravilha que é poder ter a oportunidade de realizar. E depois a felicidade por impactar. Aí está o propósito. Propósito é atitude. Propósito é ação. E propósito depende diretamente do autoconhecimento. Não cai do céu. Não é assim, ah, eu tenho um propósito. Sim, mas espera aí, quem é você? Não tem como. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como eu acho o meu propósito? Não é para comprar em nenhum lugar. Não está em nenhum livro. Não cai do céu. E aí vem o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se descobre, quanto mais você sabe das suas paixões, do que te motiva, quanto mais você sabe dos seus valores, aquilo que você prioriza na vida, quanto mais você sabe dos seus talentos e dos seus dons. E quanto mais você reconhece o chamado, a necessidade do mundo, que o mundo precisa e que você, com o seu melhor, consegue, opa, conectar. Olha que lindo. Agora. Aí está o caminho do propósito. É nesse lugar, mas precisa fazer. Tem muita gente que diz assim, o meu propósito é transformar a vida das pessoas. Aham. Como? Porque assim, você não transforma ninguém. Você ajuda. Você impulsiona. Você, de alguma forma, estimula a transformar. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Tem uma ação. Por isso que eu gosto de felicidade para realizar. Felicidade em realizar. É isso aí. É lindo. Quando você realiza, quando você torna real, você vai trazendo isso para você e vai ficando feliz. Porque, afinal de contas, é sobre isso que a gente está falando. É sobre esse lugar da liberdade, da felicidade, entendeu? Hoje eu me sinto muito feliz, realizado. Porque quando eu vejo uma liderança, quando eu vejo uma empresa, quando eu vejo uma sociedade melhorar, evoluir, uma comunidade, seja ela qual for. Quando eu vejo que isso tem impacto positivo na vida do outro. Quando eu vejo que uma empresa consegue se dar conta da sua responsabilidade social. Nesse momento, eu quero fazer mais. Porque está dando certo. É um alimento para mim também. Para eu continuar.